Música Terça, você vai rever no Profissão Repórter Histórias de quem tem ou convive com a deficiência intelectual Ele é que é uma pessoa o tempo inteiro do lado 85% estão fora do mercado de trabalho 49% são analfabetos Faz 3 anos que Eliane luta para matricular o filho em uma escola regular Eu preciso ver o futuro melhor na vida dele Terça, no Profissão Repórter Pelotas, no Rio Grande do Sul, a 250 quilômetros de Porto Alegre É conhecida pelos casarões históricos Pelas confeitarias e seus doces irresistíveis As margens do Arroio Pelotas Os vestígios da Revolução Farroupica E na Praia do Laranjal Figueiras Centenárias realçam a bela paisagem Onde tem globo, tem Brasil Bebel não está conseguindo engravidar novamente Eles tentaram uma inseminação, mas dessa vez ainda não deu certo Ah, o Agostinho não está dando no couro Mas já tem gente querendo dar uma forcinha para o casal realizar esse sonho Eu posso ser o doador de vocês É, Agostinho É melhor tu colocar teu time na retranca Que o Braga aí quer meter gol, hein? Meu Deus, mas de repente o assunto da minha intimidade Virou agora uma mesa redonda de futebol Quinta Depois da novela A Grande Família Alô Brasil, aqui tem educação Tem gente que diz que quem anda em círculos não sai do lugar Mas no surf, isso até pode ser divertido Quando o surfista lança a prancha para a crista da onda A ponta da prancha de surf forma um arco com um ângulo de 180 graus E como o raio é a distância entre o centro e qualquer ponto da circunferência O centro, nesse caso, é o surfista E o raio a própria prancha Já quando o atleta termina a sua manobra Ele consegue o que é chamado de circunferência plena Ou seja, uma volta de 360 graus É, se bem que esse 360 volta e meia pode virar um 240, um 170 Alô Brasil, aqui tem educação Para ali a irmã pobre, caiu na maior roubada A senhora está sendo acusada de sequestro, homicídio e falsidade ideológica Você nem quer isso Tudo culpa da irmã rica Que não vê a hora de meter a mão na fortuna do marido Vamos subir, eu vou dar um remédio para você Eu não quero remédio não Quero ficar bem lúcido para saber o que está acontecendo Nesta quinta, a segunda dama Papo bom Conversa franca Língua afiada Terça, depois do programa do Jô Eu e meus convidados Marília Gabriela, a entrevista Globo Natureza A anta A anta, o maior mamífero brasileiro Ganhou dos pesquisadores o apelido de jardineira das florestas Isso porque ela ajuda a manter a vegetação nativa Ao dispersar por grandes áreas as sementes dos frutos que colhem A população de antas tem diminuído Elas são vítimas da destruição de seu habitat, da caça e de atropelamentos A anta demora quase 400 dias para gerar apenas um filhote Caso raro ocorreu numa reserva do Paraná Com o nascimento de um casal de gêmeos Quando pequenas, as antas têm listras brancas no corpo A maior vingança de um vilão É ser mais lembrado que o mocinho Nós hoje vivemos numa época de valitude geral Ele vai ter que saber quem você é Experimenta abrir essa boca e você vai se arrepender de ter nascido Vai ser outro crime perfeito Eu juro que eles não vão me pegar Eu vou acabar com você Mostrar minhas garras para a terra Eu vou te mandar para o inferno Eu sou bom Eu sou muito, muito bom Mas quando eu sou mal Eu sou muito melhor Nossos vilões Personagens que amamos odiar Alô Brasil, aqui tem educação Ser cestinha no basquete não é só uma questão de boa pontaria Quando a jogadora faz um arremesso, mesmo sem perceber Ela calcula a força para que a bola chegue à cesta A energia que se transfere por meio de força É a chamada energia mecânica A energia mecânica diz respeito tanto ao movimento da bola ao ser arremessada Quanto à sua altura em relação ao chão E isso tudo vai ajudar na precisão do arremesso Mesmo calculando bem a força para fazer uma cesta de chuá só com uma pitada de sorte E não é que ela tem Alô Brasil, aqui tem educação Nesta quinta, no Somo Brasil Será uma noite de fogo e paixão Amor perfeito Existir entre nós dois Vamos mergulhar no universo de amores rasgados Eu, já, já, meu e oi 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 Ciúmes desenfreados E agora E faço eu da vida sem você E traições imperdoáveis Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Nesta quinta Preparem seus corações Somo Brasil Fogo e Paixão Já parou pra pensar que um grande show sempre tem bastidores incríveis? Vem ver O Otaviano conhece tudo com uma palma da mão Tudo pra você no maravilhoso mundo do Projac Se o negócio é mostrar o que ninguém viu Didi tá na área E o video show é eu conferir essa cena sobre todos os ângulos Exatamente aqueles que você não viu na novela E a Pathy, gente Insistente como ela só Descobre tudo Mas vamos lá Eu não desisto Tá sentindo falta de uma dupla em batismo, né? Marcela e Mariana se apresentando Nós viemos ao ateliê da novela Pra descobrir como esse figurinho não é feito Mais uma missão cumprida O Zeca, hein? Ah, ele aí, ó Abrindo jogo sobre o que rola nas gravações Olha o que tem de gente envolvida nessa transmissão aqui do estudo De segunda a sexta é assim A gente tá show no seu vídeo Globo Natureza Salinas do Pantanal A água está sempre presente na região da Inhecolândia, Pantanal-Mato Grossense Muitas dessas lagoas são de água salgada Conhecidas como salinas Mas salinas A grande quantidade de larvas de insetos e crustáceos Fonte de alimento para aves migratórias Como o Pernilongo Nas quase 10 mil baías nessa região 1.500 são salinas Todo sábado O Caldeirão ferve de novidades Tudo por uma boa história Uma mistura quente Com clima de festa E temperos e emoção E eu tenho certeza que você vai se divertir Todo sábado É dia de curtir o Caldeirão do Hulk Alô Brasil Aqui tem educação No kitesurf Dá pra se aventurar sem limites Além do horizonte Onde nenhum outro atleta já foi Ei, calma aí Volta que a ideia não é essa Em uma curva acentuada O atleta precisa alterar o equilíbrio de forças Pra fazer com que o seu movimento Mude de direção Na manobra A força peso que puxa pra baixo E o empuxo que empurra pra cima Competem no equilíbrio da prancha do kite Assim, ao inclinar o corpo O atleta provoca uma alteração Na direção do empuxo O que resulta na decomposição de forças Permitindo a trajetória em curva E quanto maior a inclinação do corpo do atleta Maior a acentuação da curva Pois é Sem a ajuda de algumas forças Não tem vento que dê jeito Alô Brasil Aqui tem educação O caçador Lunga senta um fogo Que não pode apagar André está seguindo a trilha de um homem perigoso O que vocês descobriram até agora? Muito pouco A situação é bem mais complicada do que parecia E sua vida está na mira da máfia chinesa Me solta, senão eu te mato Me solta Sexta, depois do Globo Repórter O Caçador Tenda Adriana O Caçador Tenda Adriana Tenda Adriana